Vai, fala com isso. Boa noite. Fala boa noite, pequenitos. Hoje tem uma surpresa do? Do ato. Do Kinder? Joy. Do Kinder Joy. Vamos abrir o Kinder Joy com os pequenitos? Sim. Olha o Kinder Joy com a surpresa. Olha. Olha. Que lindo chocolate. Mostra o chocolate para eles. Olha, chama Kinder Joy. Vem duas bolinhas de chocolate duro. Vamos comer. E um creminho branco. Pega aqui, mostra para os pequenitos como é. Enquanto isso eu vejo a surpresinha que veio. Vai comendo. Tá. Veio uma surpresinha, um colante de uma menininha. É da A Play Do e Friends. A Play Do e Friends. Que legal, hein? É de música que vem um chaveirinho, ó. E vem o personagem. O personagem deles é um funko. Chama funko. É esse aqui, ó. Com a cabecinha roxinha. É o personagem deles. É muito legal, hein? Muito bonitinho. Muito bonitinho. Bem feitinho esses aqui. Gostei. Aqui. Estão gostando, pequenitos? Não tem problema. Ó o pequenitos. Ele tá comendo. Bem gostoso o chocolate. Hum. Não tem problema. Pode comer, filhinho. Depois a mamãe limpa. Hum. Tá gostoso? Fala para os pequenitos. Tá muito legal, pequenitos. Tá muito legal, pequenitos. Fala assim. Pede para sua mamãe. Pede para seu papai comprar para vocês também. Tá bom. Então, depois a gente tá comendo tudo. É, é isso aí. Então, tá bom. Então, despede dos pequenitos e fala para eles. Tá, até mais outro vidinho. Tchau, pequenitos. Depois que eu come tudo e... Ah, entendi. Você quer comer tudo e ele está conversando com você. Então, tá bom. Depois que eu come tudo e ele botar tchau para eles. Tá bom. Então, come aí. Pequenitos, pode comer. Tchau, pequenitos. Então, tá bom, né? Seu pequenitos, né? Tchau. Tchau, pequenitos. Beijo. 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 Até o próximo vidinho. Tchau. Tchau. Tchau, até o próximo vidinho. Tchau. É um beijo, um beijo de pequenitos.